Olá, está chegando a Estação Cultura desta quarta-feira com muita arte, informação e os destaques da Agenda Cultural. No programa de hoje você vai conhecer o projeto que leva projeções mapeadas a prédios icônicos de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e Bagé. Também vamos falar de dança apresentando um outro projeto, o Sapateando Sem Fronteiras. E o duo Cravo e Rosa é quem faz a música aqui no estúdio. Mas abrimos o programa destacando o projeto A Luz da Memória, Patrimônio em Evidência, que vai promover uma série de projeções mapeadas para fazer um resgate da história e do patrimônio das cidades de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e Bagé. Quem conta os detalhes para a gente é a produtora executiva dessa iniciativa, a Roberta Maná. Roberta, bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Como é que vai funcionar? Como vão funcionar essas projeções mapeadas? Boa tarde. Primeiro, obrigada por nos receber. É muito importante nós termos esses espaços para divulgar essas iniciativas. As projeções mapeadas, então, elas vão contar um pouquinho das histórias das cidades, muito focadas também em algumas temáticas que a gente vai ter em cada uma dessas cidades. Então, aqui em Porto Alegre, a nossa temática vai ser comunicação, já que a projeção mapeada vai ser no antigo prédio dos Correios, que é no Memorial do Rio Grande do Sul. Nas outras cidades, então, a gente vai ter Pelotas, cuja temática vai ser cultura, no Teatro 7 de Abril. Bagé, que nós vamos fazer essa projeção acerca dos transportes na antiga Estação Ferroviária de Bagé e em Rio Grande, na Nova Rengans. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho. E essas imagens, elas contam histórias da cidade, né? Narrativas. Como é que vocês construíram esse trabalho? Nós temos dois historiadores, a Olivia e o Darlan, que fizeram uma extensa pesquisa, estão fazendo pesquisa sobre as outras localidades, né? Então, eles estão resgatando histórias interessantes acerca do nosso patrimônio material e imaterial para contar isso de uma forma muito lúdica e muito divertida, assim, por meio das projeções mapeadas. E aí, a abordagem mistura e o audiovisual com bastante tecnologia também. Isso, as projeções mapeadas, elas são uma forma que a gente encontrou, na verdade, de criar novas camadas, né? Nesses de informação, porque a gente tem esses prédios que são tombados, né? E são prédios pelos quais, muitas vezes, a gente passa e já nem lembra mais de olhar os detalhes e tudo mais. Então, a gente quer, na verdade, tanto trazer para as pessoas essa ideia de relembrar, de observar esses detalhes, né? De observar o nosso patrimônio cultural, que é tão rico, e trazer esses objetos 3D, né? Essas animações. E essa valorização desses espaços importantes das cidades, é isso que significa, tem a ver com isso, o conceito de educação patrimonial que está entre os objetivos de vocês? Tem, a educação patrimonial são metodologias que a gente utiliza para que a comunidade relembre e se aproprie desses valores do patrimônio cultural, material e material. Então, a gente também traz escolas para passearem no centro, para visitarem museus, e de forma que eles possam refletir sobre essas questões, né? O que é o patrimônio, o quão importante ele é para a construção da identidade de uma comunidade, e até o que eles desejam, assim, né? Uma das nossas proposições da educação patrimonial é pensar no que a gente deseja, e como a gente deseja que a cidade seja daqui a 50 anos. Então, tudo isso a gente vai trabalhar com esses jovens e com essas crianças que vão nos acompanhar. Dentro de oficinas, que fazem parte da programação paralela. Isso, isso. Essas oficinas, elas antecedem as projeções, né? Então, elas acontecerão aqui em Porto Alegre nos dias 23 e 24, e esses jovens, naturalmente, serão convidados, assim como toda a comunidade, para participarem das projeções e enxergarem essa história sendo contada com animações. As projeções mesmo são duas noites, né? Começam a entardecer. Explica melhor para a gente. Isso. No domingo, dia 26, nós vamos ter, então, primeiro, nós vamos ter uma feira de economia criativa, que vai acontecer a partir das 14 horas, ali na praça. Às 17 horas, nós vamos ter uma apresentação muito linda da Orquestra Jovem, né? Isso aqui em Porto Alegre, né? Isso, desculpa, em Porto Alegre, nos dias 26 e 27, né? Então, no dia 26, às 17 horas, nós vamos ter uma apresentação da Orquestra Jovem, do Rio Grande do Sul. E, a partir das 19 horas, no entardecer, então, iniciam-se as apresentações das projeções mapeadas. Elas vão ficar acontecendo até às 10 da noite, e todas elas, em todas as noites, com tradução de libras. Ah, interessante, tem essa acessibilidade, né? Cerca de 10 minutos de projeção, com intervalos, e fica passando durante toda a noite, então. Isso, são mais ou menos 10 minutos, e vão ter várias reapresentações, digamos assim. Por que que se chama projeção mapeada? A projeção mapeada, na verdade, ela se utiliza da volumetria, né? E dos prédios, não só de prédios, mas, enfim, nesse caso, dos prédios, é pra criar elementos em 3D e tudo mais. A projeção mapeada. São projeções pensadas pra aquele prédio em especial, pra que as imagens caibam numa fachada específica. Exatamente, assim, cada pequeno elemento da fachada, ele é aproveitado de forma a criar uma animação, a criar um objeto 3D, né? Pra gente ter aquela ideia, por exemplo, de que tem um bicho saindo de uma janela, né? Esse tipo de brincadeira, assim. Muito legal. Então, tá, gostaria de fazer um convite pra todo mundo conferir a programação completa dessas projeções mapeadas? A programação completa vocês podem acompanhar nas redes sociais, né? Então, nós temos no Instagram a luz da memória, arroba a luz da memória. E também queria deixar aqui uma oportunidade pra deixar o nosso agradecimento pra quem proporcionou que esse projeto aconteça, né? Esse projeto, ele tem financiamento da Secretaria de Estado da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura, e tem o patrocínio da CE Grupo Equatorial. Então, nos acompanha nas redes sociais, e aí a gente vai postando os vídeos pra quem não tiver oportunidade de ver também, vão estar todos lá. Muito obrigada, Roberta Maná, que tá numa das primeiras entrevistas, né, Roberta? Tava um pouco nervosa antes da gente conversar, mas foi muito bem, contou todos os detalhes desse projeto, parabéns aí pela iniciativa e sucesso. Muito obrigada, Adalva, e espero vocês todos lá. Até mais. Bom, agora a gente segue com a primeira participação musical do programa. Os nossos convidados são a Juliana Pimentel e o Jorge Xavier, que formam o do Cravo e Rosa. É sempre bom lembrar coisas passadas, rever os lampiões, os ancestrais. Sem grão do Guaíba apareceram, os velhos fundadores, coloniais, chegaram muito alegres, Alegres por demais. Alegres por demais fundaram esse porto dos casais. É porto, 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 porto alegre, antigo dos casais, saudade dos tempos que não vem mais. É sempre bom lembrar coisas passadas. É sempre bom lembrar coisas passadas, rever os lampiões, os ancestrais. Sem grão do Guaíba apareceram, os velhos fundadores, coloniais, chegando muito alegres, Alegres por demais fundadores, porto, porto, porto alegre, antigo dos casais, saudade dos tempos que não vem mais. Está aí o som do Cravo e Rosa com participação especial do Bebê a Caminho, né? Mas agora o assunto é dança, vamos conversar com a Marlise Machado, co-idealizadora e coordenadora geral do Sapateando Sem Fronteiras. Esse projeto pretende romper as fronteiras entre as diversas linguagens do sapateado. Vai organizar atividades de formação, masterclasses e uma apresentação final com todos os envolvidos ao longo da sua execução. O sapateado, bom, antes de mais nada, obrigada pela presença aqui. O sapateado é uma linguagem muito versátil, uma dança que está, uma forma de expressão que está presente em diversas modalidades que participam aí, estão representadas nesse projeto. Isso, alguma forma de sapateado que é o contato do ser humano com a Terra, ela está presente pelo mundo todo. Neste projeto a gente organiza quatro linguagens específicas, flamenco, chula, malambo argentino e tap dance, que as pessoas conhecem também como sapateado americano. É um projeto que trabalha com bailarinos e músicos. E como é que vocês pretendem romper essas fronteiras do sapateado? Qual vai ser a estratégia? Então, a ideia é que nas masterclasses, que são abertas a todo mundo, não precisa saber dançar, é uma aula show onde o bailarino vai mostrando a história, a indumentária e vai demonstrando. É aberta para todo mundo. As oficinas que são voltadas para os sapateadores, se rompem as fronteiras aí porque numa aula de flamenco, por exemplo, podem ir gente que sabe chula, malambo, tap, por exemplo. Final de semana agora é o malambo argentino. Qualquer tipo de sapateador pode ir. Então, é lindo ver na aula vários sapatos diferentes trabalhando. Como é que é o cenário, o espaço que o sapateado tem hoje na dança do Rio Grande do Sul, do Brasil, contemporânea? No Rio Grande do Sul, inclusive, que a gente pode destacar o CTG, né? Sim, sim. Então, o sapateado, ele sempre está ligado primeiramente com uma forma de improviso. Pode ser levado com coreografia também, mas ele é improviso. E ele está sempre ligado à ideia de música ao vivo. Ele não precisa ter, né? Mas ele está muito... Por isso que a gente achou importante que aqui os bailarinos com os músicos sapateiem em uma produção inédita. Então, todo mundo que vai assistir, vai assistir algo que nunca foi feito antes. E é algo que é muito recorrente na dança, né? Bastante. Bastante. Então, assim, de origens diferentes, né? A gente tem grupos de muito tempo que trabalham, como tu disse, pelo CTG. As pessoas conhecem a chula, por exemplo, né? Que tem várias formas. Que foi no final de semana passado. O tablau flamenco também. Então, é muito difícil alguém não ter visto ou não saber de alguma forma de sapateado. É muito bonito de ver. E é muito do nosso instinto também. Você falava que é uma das primeiras formas de dança de expressão. Exato. Quando a gente começa com os pés, assim, desde criança. Exato. Quando a gente vê alguém dançando pela primeira vez, é o quê? É o pezinho marcando ali com algum ritmo, né? A gente já nasce com o ritmo por causa do coração, né? O ser humano já tem ritmo. Então, a nossa primeira batida, ela é interna. Então, por isso, o sapateado é uma dança também voltada a pessoas com deficiência auditiva. Porque eu não preciso ouvir a música. Eu vou pela batida. É muito lindo de ver. Mas vamos detalhar um pouquinho mais a programação. O que vem pela frente? Já estão acontecendo as atividades, né? Isso. Neste final de semana, nós teremos o Malambo Argentino com Valentim Cruz, acompanhado do Bombo Legueiro do Violão do Pedro Borghetti. Sempre um bailarino e um músico. Exato. No outro final de semana, o sapateador Leonardo Dias, com tap dance, com o percussionista Gustavo Rosa, que vem de São Paulo para isso. E a Jam Session, que é um espetáculo à base de improviso. Vão ter quatro bailarinos e quatro músicos em cena, numa estrutura muito legal, que é uma estrutura de desafio. Então, um desafia o outro no seu estilo. É muito interessante. Que legal. E essa troca de experiências aí, de saberes, com linguagens diferentes, tipos de dança diferentes, né? O evento é organizado pela Tangueira Estúdio de Dança, que é bem tradicional aqui em Porto Alegre. Sim, sim. Precursora do ensino do tango no Rio Grande do Sul, direção do Valentim Cruz, que é quem se apresenta agora, né? Então, existe informalmente desde 2003, formalmente desde 2007. Quem tiver interesse em sapateado, pode procurar eles também. Com certeza, né? Tem um tablado lindo que a gente fez, que ele construiu à mão. Esse tablado foi construído à mão por ele. E é bom que essa programação, ela é toda gratuita, né? Para as pessoas. Importante destacar. Com financiamento do Sistema para a Cultura RS. Vamos colocar na tela, então, todo o serviço, para quem quiser conferir a programação completa. Quer deixar um convite final, Marlise? Sim, claro. É só olhar nas nossas redes, Instagram e Facebook, arroba sapateandosemfronteiras. E está tudo lá. Muito obrigada pela entrevista, sucesso aí com as atividades. Até mais. Eu que agradeço. Obrigada. E vamos agora para um rápido intervalo. Na volta tem mais música e um bate-papo com o Du Cravo e Rosa. Fique com a gente. Sem grão do Guaíba aparecerão. Grama, grama verde, nesse verão. Chuva, grama verde, nesse verão. Chuva, chuva, miúda, não molha o coração. O vento voa, leva minha esperança pro ar. Malandreço que com o vento sufoge com ela. Meus anseios da verdade e da maldade, da maldade, da solidão. Anda na chuva ter um sonho bom, resseco ela. Anda na chuva ter um sonho bom. Grama, grama verde, nesse verão. Chuva, chuva, miúda, não molha o coração. Grama, grama verde, nesse verão. Chuva, miúda, não molha o coração. O vento voa, leva minha esperança pro ar. Malandreço que com o vento sufoge com ela. Meus anseios da verdade e da maldade, da solidão. Anda na chuva ter um sonho bom, resseco ela. Anda na chuva ter um sonho bom, resseco ela. O vento voa, leva minha esperança pro ar. Malandreço que com o vento sufoge com ela. Meus anseios da verdade e da maldade, da solidão. Anda na chuva ter um sonho bom, resseco ela. Anda na chuva ter um sonho bom, resseco ela. Anda na chuva ter um sonho bom, grama, grama verde. Esse é o Du, Cravo e Rosa, fazendo o som do Estação Cultura de hoje. Eles que se apresentam amanhã e sexta na Galeria Chaves, com um repertório que traz canções de compositores porto-alegrenses, como Lupicínio Rodrigues, Zé Caradípia, Wilson Ney, Jaime Lubianca e Alexandre Rodrigues. Essas apresentações fazem parte do projeto Cravo e Rosa Canta Porto Alegre. É uma homenagem ao aniversário da cidade? Bem-vindos aqui ao Estação. Sim, comemoração ao aniversário dos 251 anos da nossa capital. Nós estamos homenageando esses cantores, esses intérpretes, esses compositores, que marcaram época exclusivamente da música popular de Porto Alegre, do samba-canção, do swing gaúcho, então para que haja essa valorização e esse reconhecimento da população. Com o Sarau Boêmio, como vai funcionar? Qual é a diferença entre um show normal e um Sarau Boêmio? Então, no nosso Sarau Boêmio, nós vamos juntar muita cultura, muita história. Vão estar presentes conosco na Galeria Chaves alguns dos convidados, dos citados no projeto, como Alexandre Rodrigues. Também vai estar conosco o Grupo Pau Brasil, que a gente acabou de cantar a música deles. Eles vão estar conosco, o Zé Caradípia. Então, eles também, junto com as canções que nós vamos interpretar, eles também vão se apresentar e também eles vão falar um pouco dos relatos na época, como foi a gravação, como foi a trajetória deles musical. Que legal, importante todo esse contexto histórico por trás. Juliana Pimentel, lembrando que o Du é formado pela Juliana Pimentel, e pelo Jorge Xavier, mas vai ter também o Baby a Caminho. Aliás, como é que é? O Daniel, né? O Daniel, somos um trio agora. É cravo, rosa, né? E quem mais? A Margaridinha que está... O Botão. O Botão. Daniel. E como é que é cantar, ter fôlego para cantar com o Barrigão? Então, estou já com seis semanas. Tem... 20... É, mas... Com 26, perdão. Estou com seis meses, mais ou menos 26 semanas. Isso. Tem sido tranquilo para mim. Mas, eu creio que as emoções, ela está muito mais aflorada. E com certeza, com esse gesto de graça, que é levar uma criança no meu útero. E isso é muito lindo para mim. E é uma experiência maravilhosa que eu estou vivendo. Vai deixar esse projeto ainda mais marcante, sem dúvida. Mas é um projeto que vai se estender e tem previsão também do lançamento de um videoclipe. Sim. Então, esse projeto, inicialmente, ele se dá pela nossa apreciação pela música dos compositores porto-alegrenses. E lá pelas tantas, a gente estava escutando Porto dos Casais, que é uma composição do Jaime Lubianca. E a gente... A gente não. Vou ser muito sincero. Foi a Juliana, que ela pensou, vamos fazer uma homenagem à cidade, vamos homenagear a Porto Alegre nos seus 251 anos. Porque Porto dos Casais foi um dos nomes que a cidade de Porto Alegre teve nos seus primórdios. E aí veio essa ideia de fazer essa homenagem. E aí a gente olhou para essa composição do Jaime Lubianca. E a partir daí, todo o projeto Crave Rosa, Canta Porto Alegre, se originou. Eu até queria entender um pouquinho da trajetória de vocês. Se esses compositores também fazem parte do que vocês costumam tocar tradicionalmente. Contem para a gente. Com certeza. Um dos principais compositores que a gente interpreta de Porto Alegre é Lupicínio Rodrigues. A gente fez, agora em maio de 2022, uma apresentação no Beco das Garrafas, que é o berço da Bossa Nova, do Samba Lanço. Assim, só para citar o que o Beco das Garrafas significa para a música brasileira. É o local onde a Elis Regina fez a sua primeira apresentação profissional no Rio de Janeiro. E onde o Jorge Benjor fez a sua primeira apresentação profissional no Rio de Janeiro. Então, é um local onde passaram mais de 100 nomes da música popular brasileira. E também o Crave Rosa passou por lá, agora em maio de 2022. Nós fizemos uma apresentação lá que se chamava O Samba do Sul em Contra a Bossa. E lá, a gente trouxe esses mesmos compositores que a gente vai cantar agora no Crave Rosa Canta Porto Alegre. E mostrando que a música nacional, que a música popular brasileira nacional, ela conhece os nossos compositores, como o Wilson Ney, como o Alexandre Rodrigues, como o Bedeu, principalmente o Lupicínio Rodrigues. E a gente trouxe esses compositores para dentro desse espetáculo, junto com o Tom Jobim, Vinícius de Moraes e os outros compositores da Bossa Nova. E a gente fez essa junção desses compositores, mostrando que todos eles eram uma coisa só, de certa forma. E o projeto Cravo e Rosa Canta Porto Alegre segue com atividades até 31 de março. Então, como é que o pessoal faz para conferir a programação inteirinha? Pelo nosso Instagram, arroba Cravo e Rosa MPB. O Instagram, arroba Cravo e Rosa MPB. Lá tem toda a programação. Desde já, nós precisamos sim agradecer os nossos patrocinadores, que é a Casa das Amigas, que é um coletivo feminino maravilhoso, maravilhoso, com ótima energia. E também o nosso querido coach Ricardo Angelim, que ele está conosco apoiando esse projeto. A nossa querida prefeitura, o centro também, o Secretaria de Cultura, Galeria Chaves, todos eles que estão nos apoiando. Galeria Chaves, que recebe o show de vocês amanhã e quinta, às 16 horas. Sim. Uma ótima apresentação para vocês. E obrigada pela entrevista, participação no Estação Cultura. A gente que agradece. E a gente fecha o programa desta quarta-feira com mais uma música do do Cravo e Rosa. Quer rever o Estação de novo? Tem apresentação, reapresentação, hoje às dez e meia da noite. E você também pode assistir aos programas anteriores na nossa página da TVE no YouTube. Voltamos amanhã, às seis horas da tarde. Muito obrigada pela sua companhia. E até lá. Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez onde venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, é despeito, amizade ou horror Eu só sei que quando eu vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Você sabe o que é ter um amor Meu Senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor Meu Senhor Nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor Meu Senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nem um pedaço do céu pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhe venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, é despeito, amizade ou horror Eu só sei que quando eu vejo Me dá um desejo de morte ou de dor